Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma síntese informativa do Cipra. Questões regionais dominaram a conversa ao telefone que o Presidente da República, João Lourenço, manteve esta manhã com o seu homólogo da Mauritânia, Mohamed Ghazouani. O estadista mauritaniano, na sua qualidade de Presidente em exercício da União Africana, manifestou o seu apoio aos esforços de mediação que o Presidente João Lourenço desenvolve para o reestabelecimento da paz na República Democrática do Congo. Ao telefone foi também abordada a coordenação no seio do birro da Assembleia da União Africana, estrutura em que Angola ocupa a primeira vice-presidência. O Conselho de Ministros apreciou hoje a lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais para envio à Assembleia Nacional durante a sua terceira sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial. O diploma, além de estabelecer as normas para a institucionalização das autarquias locais, define as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. Durante a reunião, foram também apreciadas a lei da Guarda Municipal, bem como o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços Autárquicos. As áreas que compõem o atual Ministério da Cultura e Turismo vão ser separadas de modo a corresponderem, cada uma delas, a um departamento ministerial distinto. A medida resulta de um projeto de decreto legislativo presidencial que procede à alteração ao regime de organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, apreciado esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros. Na reunião desta quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a Política Nacional para a Primeira Infância. O diploma visa materializar os direitos consagrados constitucionalmente às crianças do nascimento aos cinco anos de vida, especialmente quanto à sua proteção e ao seu desenvolvimento integral. O Conselho de Ministros aprovou no domínio do ambiente um diploma que tem como objetivo definir o valor das taxas a serem cobradas nas áreas de conservação ambiental. O instrumento jurídico vai contribuir para o autofinanciamento dos parques nacionais e reservas integrais, ajudando na recuperação dos investimentos feitos e garantindo, deste modo, a sua gestão efetiva, o desenvolvimento da economia verde e o desenvolvimento sustentável do país. Ainda na sessão de hoje, foram igualmente aprovados os estatutos orgânicos dos Ministérios das Finanças, do Planhamento e da Indústria e Comércio. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional a resolução que aprova o Tratado de Criação da Agência Africana de Medicamentos, a resolução que aprova o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso às obras públicas das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto impresso, a resolução que aprova o protocolo relativo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos sobre a criação de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos e o Memorando de Entendimento entre o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social da República de Angola e a Agência Espacial Portuguesa Portugal Space. O Embaixador Sessante de São Tomé e Príncipe Carlos dos Anjos enalteceu nesta quarta-feira o reforço da cooperação e amizade com Angola, registado durante a sua missão, principalmente na questão da facilitação da circulação entre os dois países e a regularização da permanência da comunidade santomense em território angolano, depois de se despedir do Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, o diplomata disse que deixa Angola satisfeito por ter conseguido cumprir os principais propósitos da sua missão de sete anos. Eu, quando cheguei, tinha dito que tinha dois propósitos fundamentais. O primeiro seria o do reforço da cooperação e da amizade que já existe entre a São Tomé e Príncipe e Angola. Foi, por um lado, o que eu tentei fazer e, por outro lado, tentarmos dar uma maior atenção à comunidade santomense aqui em Angola, que, como sabem, é imensa, não é grande, e tentarmos encontrar soluções para alguns problemas que, supostamente, tinham, nomeadamente problemas da regularização da residência, por um lado, e também facilitar a circulação entre os dois países. Estes propósitos conseguimos e saímos daqui satisfeitos. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, recebeu em audiência, no final da tarde desta quarta-feira, o enviado especial das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, Wang Xia. O encontro, que teve o propósito de apreciar a situação de segurança na mencionada região do continente africano, aconteceu no Palácio Presidencial em Luanda. Wang Xia. A saída do encontro destacou os esforços que a Angola empreende pela paz na região dos Grandes Lagos. Nós sabemos que, neste momento, o processo de Luanda é um processo que cristaliza as esperanças para uma paz efetiva, de facto, na região dos Grandes Lagos. Chega ao fim mais uma síntese informativa do CIPRA. Voltamos a informar amanhã. Até lá. Boa noite.